Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e vocês nem imaginam a algazarra que a frase os turcos não são propriamente o povo mais trabalhador do mundo tem dado nos meios de comunicação tradicionais nas últimas 24 horas. Eu venho mostrar-vos algumas das declarações tristes, se me permitem, e com algum aproveitamento político de Ana Catarina Mendes, Fábio Figueiredo, Pedro Nuno Santos e até, ouça-se bem, do SOS Racismo, da direcção do SOS Racismo, em que o SOS Racismo chega mesmo a dizer que Aguiar Branco não tinha condições para se manter no cargo. Veja-se bem, um homem que permitiu a liberdade de expressão dentro do Parlamento deve ser retirado do seu cargo de Presidente da Assembleia da República. Coisa estranha. Peço-vos só, entretanto, que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal, têm também na descrição o MBOA para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas, bom, eu venho então mostrar-vos as declarações de Ana Catarina Mendes e as declarações da organização, portanto, do comunicado da direcção do SOS Racismo, em que dizem que, e se calhar vou mesmo começar por aí, é só uma notícia, não tem vídeo e, portanto, vou mesmo começar por aí. Venho mostrar-vos só esta parte, que, para o SOS Racismo, e veja-se bem, as declarações de André Ventura configuram a prática do crime previsto na alínea B do número 2 do artigo 240, no Código Penal sobre a discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Portanto, meus caros, não há incitamento ao ódio. André Ventura não sugere odeie-se turcos, chame-se preguiçosos aos turcos, o que André Ventura disse, e volto a repetir, porque, aparentemente, a loucura ou a alucinação coletiva está de tal forma instalada que nós achamos que os turcos não são propriamente um povo muito produtivo ou muito trabalhador, ou o que é que André Ventura disse, é incitamento ao ódio. Meus caros, não é. Da mesma forma que se dissermos que os alentejanos são lentos, obviamente que não estamos a dizer que todas as pessoas que nascem no Alentejo são lentas, não é isso que se diz. É uma força de expressão, é uma paródia, é motivo de risota. Da mesma forma que há uns anos atrás houve um holandês que disse no Parlamento Europeu que os portugueses, ou a Europa, aqui mais deste lado, era só meninas e vinho verde, não é? Portanto, quer dizer, não é incitamento ao ódio. Nós não passámos a odiar turcos porque se diz isso. Eu acho que isto é mesmo... Isto são mesmo sintomas de uma alucinação coletiva, se me permitem. É um fartote de rir. O que é que eu venho mostrar-vos mais? Venho mostrar-vos as declarações de Ana Catarina Mendes, ex-ministra do PS, e que eu acho que são ilustrativas daquilo que se tem passado nas últimas 24 horas e do aproveitamento político que as pessoas querem fazer deste tema. Porque, quer dizer, as pessoas criticaram André Ventura porque o Marcelo Rebelo de Sousa cometeu um erro, mas não cometeu um crime. Pronto, eu do ponto de vista do Código Penal vou até acreditar nisso. Não tenho especialidade nessa área, portanto não me vou pronunciar sobre esse tema. Quer dizer, mas o Marcelo Rebelo de Sousa pode dizer que o António Costa, por ser oriental, é lento e o Montenegro, por ser rural, também é lento, ou alguma coisa do género. No entanto, André Ventura não pode dizer que os turcos não são produtivos. Em que parte é que dizer que os turcos não são produtivos é uma forma de incitamento ao ódio? Não sei. É estranho. Vamos ouvir isto. Eu acho que é mesmo uma histeria coletiva. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E é mais uma forma de campanha contra o Chega. E têm visto no que é que se tem traduzido as campanhas contra o Chega. E espero que continuem, porque se calhar de um milhão de votos, um milhão e duzentos, passamos para os três milhões. Não era mau, mas acho que era uma boa votação. Vamos ouvir. Como classifica esta postura do Presidente à Assembleia da República? Eu acho que nós assistimos a um dia triste hoje na Assembleia da República e lamentável sobre todos os pontos de vista. Lamentável porque o discurso feito pelo líder do Chega é um discurso discriminatório que incita ao ódio e xenofo e racista e que eu julgo que numa casa como o Parlamento em democracia, em lado nenhum, mas na casa da democracia é inaceitável que se ouçam discursos desta natureza e que não se trave de imediato. E, portanto, não, não pode. Não vale tudo a um deputado, em nome da liberdade de expressão, com isso poder fazer discursos que são discursos manifestamente atentatórios dos direitos humanos, do respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, atentatórios da dignidade das pessoas e é disso que se trata. Eu gostava de perguntar à senhora ex-deputada, e vou tentar manter a cordialidade consigo porque, muito honestamente, acho que não a merece, mas eu vou tentar mantê-la consigo. Eu gostava de lhe perguntar à senhora ex-deputada a que direito é que André Ventura atentou quando disse que os turcos são pouco trabalhadores. Qual é que foi o direito? Que qualquer cidadão turco perdeu, seja em que parte do mundo for, por André Ventura ter dito que na Turquia as pessoas são pouco produtivas, sendo ou não verdade. Eu não faço ideia da percentagem de produção dos turcos, mas quer dizer, isto é uma força de expressão. Da mesma forma que se diz que os alentes anos são lentos, não significa que todas as pessoas nascidas no Alentejo sejam lentas. Não é isso que está em causa. Da mesma forma que um holandês dizia no Parlamento Europeu que, em Portugal e nesta zona da Europa, mais especificamente, era só meninas e vinho verde, dizendo que nós não queríamos trabalhar e que não trabalhamos. Eu gostava de perceber como é que isso atenta aos meus direitos enquanto português, por exemplo. Porque o comentário do Parlamentar Europeu holandês era mesmo dirigido ao povo português. Portanto, eu não me senti com menos direitos quando o Parlamentar Europeu holandês fez esse comentário. Isto é uma falácia autêntica. E depois mistura-se aqui discurso de ódio. André Ventura não incitou a ódio contra turcos, por amor de Deus, é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E depois a Ana Catarina Mendes diz que é uma forma de xenofobia e de racismo. Bom, que eu saiba, turco é uma nacionalidade, não é uma raça. Portanto, na melhor das hipóteses, retiramos da equação a palavra racista, porque não se enquadra por definição na questão. E depois a palavra xenofobia, basicamente seria odiar uma pessoa por causa da sua nacionalidade, ou não respeitar, ou achar que ela é inferior. Bom, dizer que ela trabalha pouco pode ser uma questão cultural. Como se sabe, tendencialmente, nos países onde o clima, e isso está mais do que estudado, nos países onde o clima é muito mais quente, chamado até tropical, eu li um estudo disso há pouco tempo, as pessoas tendencialmente, nos sítios onde o clima é mais quente, são menos produtivas. Portanto, isso pode ser só a observação objetiva da realidade, ou então pode ter sido só uma parte de um cariz mais humorístico. Nunca na vida aquilo foi incitamento ao ódio. E, portanto, a Ana Catarina Mendes, tendo em conta que é a ex-ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, eu acho que tem uma responsabilidade acrescida, porque a Ana Catarina Mendes não é uma pessoa qualquer, e aliás, neste momento, está neste programa em representação do Partido Socialista. Acho que é uma brincadeira. Acho que é uma lavagem cerebral que querem fazer às pessoas, e eu acredito, do meu ponto de vista, que a vossa lavagem cerebral trouxe ao Chega, partido no qual eu sou militante, trouxe ao Chega 1 milhão e 200 mil votos. E, portanto, talvez nas próximas eleições, que, segundo se prevê, são daqui a uns meses, tínhamos, talvez, o crescimento de 1 milhão e 200 mil votos para 3 milhões, 4, quem sabe. Vamos ver, mas acho que é mesmo um fartote de rir ou uma lavagem cerebral autêntica. Vamos ouvir o resto, mas são mais 30 segundos, mas acho que isto não tem muito para onde se pega. E os argumentos de Guiar Branco? A dizer que não será censor a justificar esta declaração com o direito à liberdade de expressão? Eu, com todo o respeito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, não consigo compreender. Bem sei que há separação de poderes e que o Presidente da Assembleia da República não é nem uma instância judicial, nem é o censor, e felizmente em Portugal não existe censura e existe liberdade de expressão. Mas não podemos, em momento algum, confundir o que é a liberdade de expressão e o que respeito, por cada um de nós, pelas diferenças de opinião de cada um. E aquilo que se assistiu hoje no Parlamento por parte da bancada do Chega é um ataque, do meu ponto de vista, aos mais elementares direitos humanos e, por isso mesmo, é um discurso que é um discurso racismo. Aliás, eu devo dizer que isto já tinha acontecido a propósito da imigração, precisamente, quando discutimos a lei de estrangeiros, que também André Ventura já tinha atacado, o deputado André Ventura já tinha atacado os nossos emigrantes. E foi, na altura, bastante chamado a atenção pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, precisamente porque a liberdade de expressão não nos dá o direito de ser inocentes no tratamento das outras pessoas. Bom, meus caros, eu acho que vocês já perceberam a ideia, não há muito mais a ver aqui. Eu gostava só de acrescentar duas notas antes de terminar o vídeo, que ele também já vai longo. Ana Catarina Mendes, basicamente, dá a entender que existe formas de se moldar o discurso consoante o que ela considera discurso de ódio. Mais uma vez, volto a fazer esta pergunta, quem é que define o que é discurso de ódio e através de que critérios? E quem é que vigia? Quem é que faz essa definição? Que é curioso. Depois, sobre Augusto Santos Silva, foi tirando um ou outro, mas acho mesmo que foi dos piores, Augusto Santos Silva foi provavelmente o Presidente da Assembleia da República mais tirano que alguma vez tivemos. Gostava também de deixar a nota sobre a questão da liberdade de expressão não é só quando nos convém. E, portanto, eu gostava de perguntar, só por um mero acaso, vamos partir do pressuposto que existe agora uma escala mundial de produtividade e que os turcos estão efetivamente em último. Se os turcos, por acaso, não é o caso, eu já sei que não é, mas vamos partir do pressuposto que eles até estariam em último nessa lista. Seria ainda assim xenofobia se André Ventura tivesse dito que os turcos são um povo pouco produtivo se eles estivessem em último numa escala credível de produtividade? Pergunto. Ou seria apenas a observação genérica da realidade? A observação objetiva da realidade? Pergunto. É uma pergunta que fica no ar. Ana Catarina Mendes tem plena noção de que isto não é discurso de ódio? Eu quero acreditar que sim. Quero mesmo acreditar, e eu acho que ainda é pior, mas quero mesmo acreditar que isto é só desonestidade intelectual, porque no meu entender da coisa, nós dizermos que os turcos não são conhecidos por serem o povo mais produtivo do mundo, se chegámos a um ponto em que o Presidente da Assembleia da República tem que intervir para calar alguém que faz uma frase ou uma parte de cariz mais humorístico destes, eu acho mesmo que nós vivemos numa ditadura. Meus caros, a liberdade de expressão está em queda. Há um índice global de censura que mostra que nos últimos 10 anos há cada vez menos países plenamente livres, associados à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, genericamente falando, e a outros tipos de liberdade associados. Liberdade, e isso são direitos fundamentais das pessoas. Não são estes novos direitos que querem introduzir. Aliás, filosoficamente, eu acho que há certo tipo de direitos que a esquerda querem introduzir que estão mesmo errados. Filosoficamente falando, no meu entender, a liberdade, ou melhor, os direitos são algo que vocês têm que ninguém vos pode tirar. Seja a liberdade de expressão, a vossa liberdade de locomoção, portanto, direm daqui para ali, isto são direitos, isto são verdadeiramente direitos. É algo que vocês têm, filosoficamente, no meu entender, é algo que vocês têm e que ninguém vos pode tirar. Agora querem acrescentar mais direitos. E, mais uma vez, pergunto, Ana Catarina Mendes, contra que direito é que André Ventura atentou quando disse que os turcos são pouco produtivos? Aliás, mais uma vez digo, isto é mesmo uma forma de lavagem cerebral. Racismo e xenofobia são duas coisas distintas, são juntas na mesma palavra. Ora, discurso de ódio foi um termo completamente banalizado. Neste momento tudo é discurso de ódio e, portanto, quando existir mesmo discurso de ódio, já ninguém vai ligar porque é uma constante no debate político e público. E, portanto, assim sendo, o que nós vamos ter mesmo é, futuramente, pessoas cada vez menos interessadas neste tipo de políticos, instituições descredibilizadas, nomeadamente o Presidente da República, que ninguém quer saber do que ele diz. E isso é mesmo uma forma de desrespeitar a instituição, uma das instituições portuguesas, aliás, ele representa o cargo mais alto de Portugal. Sendo assim, se Marcelo Rebelo de Sousa tem tão má postura que ninguém quer saber do que ele diz, compreendam que ele próprio descredibilizou o cargo que ocupa e isso é da própria responsabilidade. Falo de Marcelo Rebelo de Sousa, falo de Ana Catarina Mendes, falo de Augusto Santos Silva. E, para terminar o vídeo, tenho aqui uma frase que eu fui agora pesquisar que não a sabia de cor, mas acho que é mesmo importante dizer-vos palavra por palavra, porque acho que ilustra, na perfeição, o que se tem passado nas últimas 24 horas. Hoje, algumas pessoas estão tão acostumadas a receber tratamento especial que tratar com igualdade é considerado discriminação. Meus caros, da minha parte era isto. Acho mesmo que é uma estria coletiva, uma espécie de alucinação coletiva, não faz sentido nenhum e acho mesmo que conseguimos melhor que isto e conseguimos debater temas mais importantes do que isto, porque isto foi meramente um à parte de cariz mais humorístico. Já lá vai o tempo em que Francisco Louçã, a representar o Bloco de Esquerda, defendia a liberdade de expressão. Infelizmente, neste momento, o Bloco de Esquerda é o rosto de um dos maiores castradores de liberdade de expressão do país. Mas, enfim, meus caros, da minha parte era isto. O vídeo já vai longo, vou terminar por aqui e, portanto, agradeço-vos por estarem desse lado. Nós ontem cancelámos a live stream mesmo porque poderíamos ter problemas associados à liberdade de expressão. É curioso. Poderíamos mesmo ter a live stream cancelada por causa dos canais onde ela ia ser passada e, portanto, achei melhor, eu e o Miguel achámos melhor, cancelar a live stream. Não íamos arriscar os canais por causa de um canal específico. Arriscar os nossos canais por causa de um canal televisivo. Não vale a pena. Só vão haver dois debates na CNN e na TVI. Ontem foi um. Vai haver um outro que nós não vamos fazer, mas todos os outros vão ser feitos, inclusive os líderes, ou, portanto, os representantes dos partidos sem assento parlamentar. Também vamos ter acesso a esse debate. Portanto, aí vamos ver tudo. Não se preocupem. Portanto, vamos estar em live stream. Entretanto, para terminar o vídeo, peço-vos só que eu deixe o gosto neste vídeo. Se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.